Me entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade é a verdade Enquanto eu deixava os contatinhos e os amigos Você estava me escondendo tudo que passava Você conversava e depois apagava Você tá falando que me ama Sua maluca Quem me ama não machuca Quem me ama não machuca Você tá falando que me ama Sua maluca Quem me ama não machuca Quem me ama não machuca Não machuca Volta pra tocar no paredão Isso é Racine Neto, hein? A voz romântica Tá girando corozões? Me entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade é a verdade Enquanto eu deixava os contatinhos e os amigos Você estava me escondendo tudo que passava Você conversava e depois apagava Você tá falando que me ama Sua maluca Quem me ama não machuca Quem me ama não machuca Você tá falando que me ama Sua maluca Quem me ama não machuca Quem me ama não machuca Não machuca Isso é Racine Neto, hein? A voz romântica Imagina, é um corozões E aí A voz romântica E aí E aí E aí E aí Obrigado.